Quem é que vai falar agora aí? Quem é que vai calar essa boca aí agora? É o Arthur? É a Larissa aí? Vamos parar de falar besteira, pô! Ai, que vergonha, meu Deus! Jair Bolsonaro e aliados em Santa Catarina determinaram que Jair Renan, o filho 04, tem que ficar calado na campanha. Segundo o UOL, a explicação é que o candidato à Câmara dos Vereadores na cidade de Balneário Camboriú não costuma dizer coisa com coisa. Em um comício, na última quinta, Jair Renan é chamado para discursar. No entanto, o pai simplesmente não deixa. Vamos acompanhar o momento. Acho que o vídeo é mudo, né? O vídeo é mudo. É, sim, o vídeo é mudo. É, o vídeo é mudo. Aí quem está acompanhando pela TV e pelas redes sociais, está vendo, eu narro para quem está no rádio, o Bolsonaro põe o dedo no nariz assim e faz assim com a mão. Não! Cala a boca! Veja a que ponto chegamos. Ô, Reinaldo, o vídeo é mudo até porque o Bolsonaro não deixa ele falar. É, não, é, mas ele também não falou assim. Não, eu estou dizendo, mas não tinha nenhum som à volta, nada. Mas é assim, é mudo. Cala a boca! E nós já vimos esse rapaz falando algumas coisas de vez em quando. Quer dizer, eu não posso condenar o Bolsonaro por isso em si, né? Se é que me entendem. Agora, vejam vocês. Está aqui meu filho, candidato, votem nele porque é meu filho e ele não vai falar nada. Ele vai ficar de boca fechada porque eu não quero que ele fale. Porque se ele falar, ele vai falar porcaria. Isso é razoável? Não é, né? Vai ser eleito? Acho que vai, né? Carluxo foi eleito assim, não falava nada? Imagina, se ele falasse aos 17 anos, ele fez 18, depois eu assumi. Se ele falasse aos 17, como ele escreve hoje, vocês imaginam como era. Flávio sem falar, Eduardo sem falar, depois eles começaram a falar. Eles aprenderam a falar tarde. Quando você é um Bolsonaro, você aprende a falar tarde. Demora. Aí o cara vai ser eleito vereador. É isso que essa gente entende por política.